Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninos das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, estamos aí juntos para começarmos mais uma videoaula, independente de você estar aí vendo essa aula pela televisão ou pelo canal do YouTube. A ProDeseja, como sempre, que este seja um momento bem proveitoso, onde você consiga aprender, onde você consiga informações, orientações, para daí de casa você continuar com as suas atividades preparadas por seu professor ou por sua professora. Nesta semana, nós estamos aí com conteúdos diferenciados, porque a gente está tratando de algo muito especial que está para chegar, que são as férias. Então, durante esta semana, as nossas videoaulas estão direcionadas a orientar atividades que vocês podem desenvolver neste período. Lembrando que as férias aí é um período de descanso, um período necessário para quem estuda, para quem trabalha, mas a gente precisa organizar este momento, de modo que ele tenha atividades proveitosas, que nos tragam prazer, que nos tragam prazer, que nos tragam descanso, diversão, entretenimento, para que a nossa saúde mental, emocional e também a nossa saúde física sejam aí contempladas e nos preparemos para as atividades que vão seguir, que vão retornar depois das férias. Mas aí vamos saber quais são as dicas, né? Sobre o que nós falaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olhem só! Curtindo minhas férias, então, novamente, aí a temática desta semana para as nossas videoaulas. E aí, como tema desta videoaula em especial, nós vamos falar sobre cinema nas férias. Quem aí já foi ao cinema? Quem aí gosta de assistir filmes? Quando a gente pensa em cinema, a gente vai logo pensando em pipoca, pensando num momento em que a gente fica quietinho ali, assistindo, às vezes, uma série, um desenho. Não é que a gente gosta, que a gente tem preferência. E é interessante a gente pensar que os filmes, que as séries, que os desenhos podem aí serem assistidos tanto em casa, quanto em lugares específicos específicos para esse processo acontecer, né? Que vão serem ali locais onde filmes vão ser passados. O acesso aí ao cinema, aos filmes, às séries, eles têm aumentado com o decorrer do tempo. Através da internet e de outros recursos tecnológicos. Hoje a gente consegue assistir filme até pelo telefone, até pela televisão. E ter acesso aí a um grande número de filmes, de séries, de desenhos, de canais específicos para filmes, tornando aí essa atividade algo bem variável, bem diverso, e que pode nos trazer aí momentos de muito prazer e diversão. Mas vamos lá saber sobre quais são as dicas que a Pró preparou para nós aproveitarmos as nossas férias aí, através dos cinemas, através dos filmes e daquilo que essa atividade pode nos proporcionar. Como de costume, é para trás uma imagem, tá? A gente já ir levantando os nossos pensamentos, as nossas reflexões e pensando em ações ou situações que podem estar acontecendo. Esta foto aqui, esta imagem, mostra crianças num ambiente, num lugar. Estão sentados aí em poltronas aparentemente confortáveis, não é? Parece que estão aí algumas crianças aplaudindo, batendo palmas para algo que elas viram, assistiram e acharam aí especial. Esse é o motivo pelo qual normalmente as pessoas aplaudem algo. Mas aí a Pró pergunta, onde é que vocês acham que essas crianças estão? Olha só. O que vocês acham que essas crianças estão fazendo? Hum, olha só. Elas podem estar aí num teatro, né? Mas assim, esse tipo de potruno, esse tipo de ambiente, onde fica aí meio escurinho, também retrata os ambientes dos cinemas. Isso mesmo, lugares onde filmes são exibidos para diversos públicos e também diversos tipos de filmes. Mas aí a Pró traz agora a pergunta para a gente ir pensando, né? E construindo aí os nossos conhecimentos em relação ao cinema, em relação àquilo que a gente pode aprender com este tema. Você sabe o que é cinema? Hum, já parou aí para pensar o que é que o cinema representa? E é comum a gente pensar em cinema e já pensar lá naquele local onde os filmes vão ser exibidos. Mas olhem só o conceito de cinema, a definição de cinema. Também chamada sétima arte, ou em certos contextos cinematografia, pode ser definida como a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam impressão de movimento, assim como a indústria que produz estas imagens. Então, quando a gente pensa em cinema, a definição primeira que aparece é observar que o cinema se trata de uma arte. E entre os estudiosos que observam, que classificam, que trabalham com arte, ela foi chamada de sétima arte e é colocado que dentro dessa definição o cinema acaba abrangindo, acaba absorvendo muitas outras artes, porque trabalha com a questão das artes plásticas, das pinturas, das cores, do movimento. Então, ela acaba englobando características de diversas outras artes. E é interessante a gente pensar como o cinema vem mudando, como ele vem se transformando. A gente já percebeu que tudo muda, tudo se transforma. E o cinema também participa desse movimento de transformação, acompanhando as necessidades da sociedade, dentro dos temas que aborda, nos filmes que produz, nas séries. Mas também acompanhando os avanços tecnológicos que a sociedade vai passando, vai alcançando no decorrer do tempo. E aí os filmes vêm se transformando, ganhando efeitos especiais, ganhando cores, ganhando novas técnicas, para que aquilo que é exibido seja muito próximo do que é real. E hoje a gente já encontra cinemas que passam filmes em 3D, em três dimensões, com óculos especiais, que permitem efeitos para quem está assistindo, que trazem aí um entretenimento, uma diversão muito maior. Ou pelo menos se objetiva, se pretende que isso aconteça. E aí como é que são chamadas as obras cinematográficas? Ou seja, as obras produzidas através da composição dessa arte. As obras cinematográficas são conhecidas como filmes. São produzidas através da gravação de imagens do mundo, com câmeras adequadas, ou pela sua criação utilizando técnicas de animação ou efeitos visuais específicos. Então as obras aí são os filmes, mas a gente sabe que além dos filmes existem outras obras dentro desse processo de produção cinematográfica. E aí além das câmeras, outras técnicas também podem ser utilizadas para melhorar aquilo que a câmera capta, aquilo que a câmera filma, ou também produzir um filme no seu contexto geral, porque aí vem o computador, vem a tecnologia e outros equipamentos que vão facilitar, que vão aprimorar, e vão participar da criação de desenhos, de efeitos especiais, e vão introduzir aos filmes aí cada vez mais ações e mais atividades ligadas à tecnologia. E onde é que se costuma assistir a filmes? A gente observa aí que a exibição dos filmes, eles acontecem em determinados locais. Aí além da televisão, podemos assistir a um filme através do computador, do celular, do tablet e também no cinema. Então existem aí diversos meios, diversos equipamentos relacionados aos meios de comunicação que são utilizados cotidianamente para que os filmes possam ser exibidos e assistidos. Entre eles aí o cinema. E agora vem a pergunta, mas o cinema é uma arte ou é um local? Olhem só. Ao conceituar cinema, aprendemos que se trata de uma arte. A gente já observou que o cinema ou cinematografia é a sétima arte, é considerada a sétima arte. Mas cinema também pode definir um espaço onde filmes são exibidos para públicos de várias idades. Então a gente entende cinema em dois conceitos, em duas definições diferentes. Cinema, a arte da produção dos filmes. E também cinema, o espaço onde filmes são exibidos. Exibidos para públicos infantis, para adolescentes, para adultos. E aí também tem filmes com temas muito variados, que vão atender às necessidades, aos gostos dessas variadas idades que podem frequentar um cinema. Enquanto o espaço onde o filme vai ser exibido, ou os filmes serão exibidos. E agora a gente observa, porque a PRO traz aí algumas perguntas para pensarmos relacionadas ao cinema, sobre o que vocês já vivenciaram, quais são as suas experiências em relação ao cinema. Você costuma ir assistir filmes? É uma atividade que você gosta, que faz parte do seu cotidiano? Será que os pais de vocês, quando eram crianças, assistiam filmes da mesma maneira de hoje? Hoje a gente já observa uma variação em relação à forma de assistir filmes. Existem aí plataformas, existem canais específicos para filmes. E a gente já observou que, além da televisão, a gente pode assistir filme pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Além disso, nos cinemas, enquanto espaços, será que os nossos pais, será que os nossos avós assistiam, utilizavam esses mesmos equipamentos? A gente observa aí avanços, mudanças, transformações que aconteceram e que tendem a acontecer, que vão continuar acontecendo, porque as transformações sociais, elas não terminam, elas não findam, elas continuam. Então, a forma como a gente assiste filmes hoje é diferente de há anos atrás. E aí, há anos lá na frente, quando chega há anos lá na frente, também vai ser diferente das de hoje. Então, existe aí um processo contínuo de transformação. Será que algo permaneceu igual entre o hábito de assistir filmes no passado e no presente? Pode ser que existam aí algumas ações, algumas atividades, alguns costumes, que são iguais, que permanecem no decorrer dos anos. A PRO pode até citar um, por exemplo, comer pipoca. É um hábito que se coloca junto ao processo, à ação de assistir a um filme, que acontece no cinema, que acontece às vezes em casa, e que no decorrer dos anos aí, se mudaram às vezes os sabores da pipoca, a forma de fazer a pipoca, mas é algo aí que está sempre relacionado a essa atividade. A PRO citou um exemplo, mas você pode pensar aí dentro das suas vivências, até perguntar para o seu pai, para a sua mãe, se existia algo que eles faziam quando assistiam a filmes, e vocês observarem se é diferente, ou se são diferentes daquilo que você costuma fazer hoje. Que tipo de filme você gosta de assistir? A gente já observou aí que os filmes podem atender a diversos públicos e também ter aí, nas suas temáticas, diversos assuntos. Mas aí a gente pode observar os tipos de filmes que são nossos preferidos. Tem gente que gosta de filme de romance, de ação. Outros gostam de filme de comédia. Então, tem gente que gosta de filme de terror. Então, existem aí diversas temáticas, diversos tipos de filmes. Você pode gostar de todos, gostar de vários, gostar de um específico. A questão do gosto pelos filmes, dos tipos de filmes, é algo aí bem particular. Depende aí de muitas características que estão, inclusive, relacionadas à personalidade, né? De cada pessoa. Mas você gosta de assistir qual tipo de filme? Pensa aí. A Pro não pode ouvir aí, infelizmente, a sua resposta, mas você pode pensar, né? E já ir pensando, né? Transformando, criando aí as suas respostas para as perguntas que a Pro vai fazendo, tá bom? E aí, observando este resumo sobre as definições e como o cinema evoluiu e se transformou, a Pro trouxe um vídeo para a gente assistir. E se chama o cinema, tá certo? Com algumas informações interessantes relacionadas a esta arte, a este processo de criação artístico, né? De filmes, porque a gente já viu que a obra criada, né? Pelo cinema se chama filme, entre outras obras. Mas a gente vai observar como este processo se transforma e como está presente na vida de nós todos em diversas formas de apresentação. Então, vamos ao vídeo, ó, prestando bastante atenção. Neste ambiente, é proibido fumar. Não filme ou tire fotos. Desligue o seu celular. Em caso de emergência, observe as indicações de saída. Fique em silêncio durante a sessão. E aproveite sua pipoca, pois você está no cinema. A criação de um dispositivo para a captura e reprodução de imagens em movimento foi disputada por diversos inventores, incluindo o célebre Thomas Edison. Contudo, a criação do cinema é comumente atribuída aos irmãos franceses Louis e Auguste Lumière, que em 1895 conceberam o cinematógrafo. A grande vantagem dessa invenção era permitir não apenas a captação de imagens, mas também sua projeção para uma plateia, algo impossível para a invenção de Edison, pensada para que apenas uma pessoa pudesse assistir ao que acontecia, dentro de uma espécie de caixa. Inicialmente, os filmes consistiam de longas tomadas estáticas, mostrando eventos cotidianos. Porém, alguns meses depois das primeiras projeções dos Lumière, o ex-ilusionista francês Georges Méliès já vislumbrou o potencial daquela invenção e começou a criar seus filmes de fantasia, terror e ficção científica, começando com simples encenações de truques de mágica e chegando até mesmo ao sarvous à lua. Ainda em 1898, o cineasta britânico Robert W. Paul introduziu a edição como forma de ligar duas cenas distintas, dando continuidade a uma ação. Essa técnica foi logo refinada por nomes como Edwin S. Porter, D.W. Grift e Sergei Eisenstein, que a utilizava não apenas para conectar suas cenas, mas para incitar alguma emoção no espectador. Com a crescente popularidade das salas de cinema, a produção de filmes começa a aumentar gradativamente, levando à criação, ainda nas primeiras décadas do século XX, de estúdios que continuam em atividade até hoje. A denominação Sétima Arte foi dada para o cinema ainda em 1911, no Manifesto das Sete Artes, do italiano Ricciotto Canudo, que argumentava que o cinema era uma síntese das seis artes que o precederam. Durante as primeiras décadas, o cinema era essencialmente mudo e as falas de um filme eram apenas intertítulos sobrepostos às cenas. Até que, em 1927, a Warner Bros. lançou O Cantor de Jazz, o primeiro longa-metragem com diálogos e músicas sincronizados. O sucesso e o burburinho gerados pelo filme logo forçaram os grandes estúdios a introduzir esse recurso definitivamente em suas produções, fato que serve como pano de fundo em Cantando Naxuco. Já a cor no cinema pode ser encontrada ainda na década de 1890 em filmes curtos. Porém, as técnicas da época para a inserção de cor chegavam a envolver a pintura à mão de cada quadro dos filmes, o que tornava a cor algo caro e inviável, visto que os filmes começavam a ficar cada vez mais longos. Foi apenas a partir da década de 1930 que se encontraram métodos eficientes para a captura e reprodução de filmes em cores. Os filmes em 3D tão populares nos últimos anos têm suas origens com os irmãos Lumière, ainda em 1903. Embora a tecnologia dos Lumière não permitisse a projeção de um filme em 3D por uma plateia, remetendo à invenção inicial de Thomas Edison, esse formato continuou a ser desenvolvido e pesquisado, sendo largamente utilizado durante a década de 1950, numa tentativa de atrair as pessoas de volta ao cinema, que agora tinha que concorrer com o advento da televisão. Pelo mesmo motivo, o 3D foi reintroduzido no cinema moderno, que agora concorre não apenas com o mercado de home vídeo, mas também com canais de streaming online e com a pirataria de suas obras. A experiência de se assistir a um filme, que se tornou tão popular quando se pôde ser mostrado a uma plateia, com as facilidades da tecnologia moderna, voltou a ser individualizada, como fora com o aparato de Thomas Edison. Embora a ida ao cinema continue sendo uma atividade social, hoje em dia é possível que cada pessoa veja as grandes estrelas e suas aventuras dentro de sua pequena caixa. Contudo, o cinema está sempre em evolução, como mídia e como arte, e é por isso que sua história, tal qual em alguma de suas grandes franquias, continua. O vídeo não é como o cinema se transformou no decorrer do tempo, e como essas transformações estão relacionadas ao próprio desenvolvimento da sociedade, à descoberta de novos equipamentos, dos avanços tecnológicos. E agora a própria pergunta, você já teve a oportunidade de ir ao cinema? Conhece aí os cinemas da cidade? Olhem só, a própria falando aí de cinema enquanto arte, de cinema enquanto espaço onde filmes são exibidos, mas aí você já foi a algum cinema aqui em Feira de Santana? Aqui em Feira de Santana, nós temos atualmente três cinemas, por que é para falar atualmente? Porque existiam aí cinemas mais antigos, há anos atrás, no centro da cidade. Hoje em dia os cinemas estão concentrados nos shoppings de Feira de Santana. E aí nós temos o Oriente Filmes, que está no Shopping Boulevard. Nós temos também o cinema Cine Cercla, Feira de Santana, que está no Shopping America Outlet. E também o Cine Cercla, que está no Shopping Avenida. Esses filmes aí têm horários, esses cinemas abrem em horários específicos, com sessões, em horários também determinados, para exibição dos filmes que estão em cartazes, que vão mudando, que vão variando em períodos, para que esses filmes possam ser assistidos por quem vai ao cinema. E aí quais os cuidados, quais cuidados nós precisamos ter ao escolher um filme para assistir? Mesmo que nós optemos aí por assistir o filme no cinema, ou se de repente a gente não tiver a oportunidade de ir ao cinema, mas quisermos assistir ao filme através de um canal, filme que vai ser exibido num canal aberto na televisão, ou nas várias plataformas que existem aí, disponibilizando filmes para que a gente possa assistir em casa, nós precisamos ter alguns cuidados, né? Precisamos seguir alguns passos para assistirmos filmes com segurança e filmes também adequados a certas especificidades da idade e também daquilo que a gente gosta de assistir. Então existem aí algumas dicas para nos orientar na hora de escolher um filme para assistir. Olhem só. Antes de assistir a qualquer filme, nós devemos estar atentos à sinopse, a classificação e também as categorias. E o que é sinopse, né? A Pró trouxe aí esse exemplo. Sinopse é um pequeno resumo que conta ali um pouquinho da história, ou conta ali um pouquinho sobre o que o filme vai tratar, sobre o que vai passar dentro de determinado filme. Isso vai nos ajudar, vai nos orientar a fazermos a nossa escolha. Outra coisa muito importante relacionada aí à escolha de um filme para assistir é a classificação. O que é classificação, né? Normalmente aparecem aí esses íconezinhos aqui, ó, a letra L também com os números, que são justamente a classificação relacionada à idade adequada ou a partir de determinada idade, né? para assistir a filme. Quando aparece assim esse quadradinho verde, quer dizer que este filme tem um acesso livre, então pessoas de qualquer idade podem assistir. Quando aparece aqui, ó, o quadradinho com o número 10, isso quer dizer que apenas, né, esse filme é indicado para aí crianças a partir dos 10 anos. No caso aqui, a partir de 12, 14, 16 e aqui só para maiores de 18 anos. Essa classificação, ela é importante porque os assuntos, os conteúdos que vão ter em determinados filmes, né, vão ser ali preparados, apropriados para determinadas idades. Então, é bem importante na hora de você escolher um filme para assistir, observar essa classificação para saber se este filme é adequado para a sua idade, tá certo? Se os conteúdos do filme estão adequados para aquilo que você pode assistir. E outra coisa aí que nós podemos também observar em relação à escolha dos filmes são as temáticas, né, ou os tipos de filmes. E aí isso vai estar adequado aos gostos de cada um. Porque aí você pode observar se o filme é um filme de romance, se é um filme de terror, de ação, de comédia. E aí dentro dessa observação aí em relação aos temas do filme, também fazer aí as suas escolhas do qual filme assistir. E aí, em casa, nós podemos assistir a filmes em diferentes plataformas, né, como YouTube, Netflix, Globoplay, Amazon Prime, Vídeo, Telesimplay, etc. Algumas dessas plataformas exigem aí pagamento mensal para que você tenha acesso, mas existem outras formas aí que você pode, sem ter pagamento, né, de forma gratuita, você ter acesso a alguns filmes e assistir em casa. Mas se você tiver a oportunidade, né, é bem interessante fazer aí um passeio e ir ao cinema, observar o filme que está em cartaz e assistir ao filme lá neste espaço tão interessante e tão importante. E aí a Pró vai agora dar algumas dicas de filmes para você assistir nas férias, tá certo? Então, quer aí algumas dicas de filmes para você assistir? Olhem só. A Pró preparou aqui uma lista de alguns filmes com temas, com assuntos bem interessantes para que você assista, mas você também pode pesquisar observando a sinopse, observando os resumos, observando as resenhas críticas relacionadas a alguns tipos de filmes, filmes recentes, lançamentos recentes e montando aí a sua lista para você assistir nas suas férias. Então, nós temos aí, ó, a Pró preparou algumas sugestões. Tainá 3, A Liga dos Monstros, As Princesas, Transformers, O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes, Turma da Mônica, Raia e o Último Dragão, Luca e também O Rei Leão. E aí, para acompanhar o filme, que tal aí uma pipoca, não é? A Pró trouxe um vídeo aí nos ensinando a preparar uma pipoca muito saborosa, uma pipoca gourmet de chocolate. Vamos lá observar o filme? Como fazer pipoca gourmet de chocolate branco? Receita fácil e deliciosa. Nessa receita, a gente começa fazendo uma calda caramelada. Colocamos na panela 150 gramas de açúcar refinado, 20 gramas de mel. Vamos esperar caramelizar estes dois ingredientes. Qual o segredo do mel nesta receita? Ele vai ajudar a não cristalizar o açúcar. Olha que dica boa! Vamos adicionar agora 40 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Mexemos bem para dissolvê-la. Adicionamos agora uma essência de caramelo. A gente retira do fogo. A gente agora vai adicionar 4 gramas de bicarbonato de sódio. Vamos adicionar uma tigela média, cerca de 80 gramas, de pipoca já estourada. Lembrando que ela foi estourada só com óleo, nada mais. Vamos agora misturar toda a pipoca neste caramelo até ele secar. Daqui ele vai seguir para uma forma e vai então esfriar para a gente seguir com a receita. Temos aqui 200 gramas de biscoito maisena. Nós vamos triturar esse biscoito num processador. Mas se você não tem um processador, você pode colocar num saco plástico e amassar com a mão mesmo, se precisar. Vamos adicionar aqui 40 gramas de manteiga em temperatura ambiente e 100 gramas de leite em pó. Vamos formar uma massa homogênea com esse ingrediente. Se você já gostou dessa dica, então clica no joinha e curta esse vídeo. Clica também em curtir a nossa página. Sempre tem coisa boa aparecendo por lá. Nós vamos agora levar ela para o forno para deixar mais crocante. A gente vai então deixar ela no forno a 180 graus por uns 10 minutos. Mas fique atento à coloração. Se estiver dourando por cima, então já pode tirar do forno. Adicionamos agora 30 gramas de creme de avelã branco. Se você não tiver do branco, serve o creme de avelã preto. O que é o creme de avelã preto? Acertou! Também vamos adicionar 360 gramas de chocolate branco derretido. Olha só! Agora podemos misturar com cuidado para não quebrar a pipoca. Use um chocolate sem tempero, tá certo? Um chocolate puro, simples, para ele não cristalizar nesse momento. Vamos adicionar a farofa. Não existe uma quantidade certa. A gente adiciona aos poucos até ela secar o chocolate e a pipoca. Enquanto a gente vai envolvendo eles nesta farofa. Daí é esperar secar e está pronto o nosso prato. Se gostou dessa receita, então dá um joinha para a gente. Clica no botão de curtir. Pronto! Lembrando aí que na parte onde tem que levar o fogo, acender o forno, você pode pedir auxílio de um adulto, né? Por ter aí algumas atividades que podem trazer aí algumas dificuldades. E aí, qual vai ser aí o seu filme? Já pensou aí nas dicas? Já aprendeu sobre o que é cinema, não é? Organize aí a sua lista de filmes ou programe um passeio até o cinema nas suas férias. Certo? A próxima despede aqui, ó. Tchau, tchau! Tchau, tchau!